Rolando o pango, como é que tu faz? Sempre arrogante e a matar os que por ti dão caixa Ou seja, estás mais humilde ou não consegues mais Aqui os músicos se borram bem na rádio, mas É um imbroglio dizer que estás mudada Porque os niggas que dizem ser a cara não fazem nada Não cantam nada e ainda por cima são fake esbrada Os topes cá na banda são uma grande fachada Tenho respeito pelas cenas que aqui fazem Mas uma verdade franca, vocês se autossatisfazem Mudança não traz, é um amiguismo, vocês não desfazem São hienas, são vagem, gargalho, ignora tua imagem Um naulo pango, como sempre, lá moriante Os tachos que têm connections, ignorantes Os forços dos rappers é bem grande, gigante Mas o hate, como sempre, é contagiante Na mente dos niggas, quem é cristão não faz rap Mas quem põe falou isso, vocês são inconsequentes Agora sei porque que isso não cabe na minha mente Dizem não sou rapper porque faço um rap diferente Espelho meu, espelho meu Em 2018 qual foi o melhor grupo que o meu? Demos três shows e nesses três shows tudo encheu Lançamos hits, lançamos vídeos no que isso deu Nos envolvemos no melhor bife do ano Faticamos os niggas do Namib, de esta pampano Pergunta fulano, se quiserem, pergunta ou se crano Foi muito insano todos os danos que nós causamos Há pouco entrado com essa situação estamos Apostam mais nos vossos amigos chegados Vocês conhecem o nosso work, mas são falsos Mas não há maca, Deus é o nosso advogado Competição é saudável quando o hoje não prevalece Por isso luto contra mim e tenho menos stress Inveja no olho do que disse que é boa gente Aqui se ama mais os rappers do que o próprio rap O outro assunto aqui é o hate O rapper não te curte porque cantas mais do que ele Bloqueio aqui, é só um problema dessas mentes Membrada tu não curtes do outro porque faz rap Isso não vai retroceder Aqui não há respeito todos tempos E sem querer um gajo faz porque ainda sou rapper Sou bom tipo Van Damme, mas poso o tipo sou Fender É um atraso musical nosso no banco Mas a culpa não é da terra, é só dos manos E se tu fores verdadeiro e muito franco Vão te chamar de reira e de emocionado Não sei o que dizer, nem mesmo o que fazer Te odeiam por mulher, isso vos dá prazer Mas eu não vou viver, ou até mesmo morrer Enquanto um gajo vê, no banco assim perder No banco assim perder E essa vai continuar sem a minha temática Do tipo, ya, defender que o no banco não merece E eu até nem curto o boom bap mano Só fiz mesmo porque eu quero mostrar Não consigo, estás a ver? E quem é incentivado por alguma coisa que eu disse É livre de responder até porque a constituição consagra É esse tipo de liberdade bro, estás a ver? Ya, mas é bué triste A realidade da nossa city E eu como penso no banco, me doi bué esse mambo Estás a ver, né? Ya E quando tu me ia falar que nós Dependemos de Auro Tune pra gravar Estou escuro, é que os mammos aí bro Tu me ia dizer esse mambo, ya Bad Fight 2020, Juntrap nigga Da comunidade, o saco Ya Da comunidade, o saco